Uma máquina, vão pra assinar uma obra de arte na vida, meu Miro! Esse Romero! No futebol brasileiro sempre vemos críticas à qualidade do futebol apresentado nos nossos campeonatos, sejam os estaduais ou até os torneios nacionais. Mesmo assim, no campeonato brasileiro, todos os anos surgem vários jogadores com destaque, algumas jovens promessas e outros jogadores que se reinventam e passam a viver grande fase. E claro, no Brasileirão desse ano não está sendo diferente. Vários jogadores estão se destacando e chamando atenção no campeonato. E nessa lista, vamos às 10 ótimas surpresas do Brasileirão até agora. Mas antes de tudo, eu já quero pedir o seu like. Sim, o seu like, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, pra dar aquela força show pra gente continuar produzindo cada vez mais conteúdo maneirão pra você. O like é de graça e ajuda demais mesmo o canal a continuar produzindo e crescendo. E se você não é inscrito, se inscreve também que eu garanto que você vai curtir o conteúdo, beleza? Bom, vamos à lista. Em décimo lugar, Rodrigo Muniz, do Flamengo. Começando a lista com o terceiro reserva entre os 100 avantes do Flamengo. Sim, Rodrigo Muniz, sempre que entrou em campo pelo clube nessa temporada, muitas vezes teve destaque. Como o golaço que marcou contra o Bragantino na derrota do Flamengo por 3x2, mas marcando os dois gols do time naquele jogo. O atacante, de apenas 20 anos, é cria da base do Flamengo. Já marcou nove gols em 20 jogos nessa temporada e tem seu nome ligado a muitas sondagens. Quase foi vendido para o futebol árabe, mas também já teve seu nome ligado ao Middlesbrough da Inglaterra, ao Atlético de Madrid recentemente e também a Inter de Milão. O Flamengo assenta vender o jogador, desde que a oferta seja boa. Ou seja, daqui a pouco, ele já não estará mais aqui. Em nono lugar, a dupla Arthur e Ítalo do Red Bull Bragantino. Arthur, que há dois anos foi comprado pelo Red Bull do Palmeiras por 6 milhões de euros, sempre se destacou por sua habilidade. Mas até o início desse campeonato, ainda era um jogador muito instável. Jogando bem em algumas partidas, mas em outras parecia sumido em campo. Mas nesse ano, está sendo diferente. Arthur passou a marcar gols importantes e dar assistências, colaborando muito para a ótima fase do time no campeonato. Onde, até esse momento, o Red Bull Bragantino não perdeu. Já marcou seis gols e deu oito assistências nessa temporada. Já igualando sua melhor temporada pela equipe, que foi a do ano passado. Já Ítalo é um dos jogadores mais experientes do elenco do time, com 33 anos. Ele é um daqueles andarizos do futebol, que todo ano trocava de clube, até chegar ao Red Bull Brasil em 2018. E quando a empresa comprou o Bragantino, passou a ser jogador da nova equipe. Fez uma ótima Série B. Foi fundamental no acesso em 2019. Porém, na primeira divisão, na temporada passada, não teve tanto destaque quanto antes. Mas esse ano, deu a volta por cima. E mesmo na metade do ano, já igualou os seus números da temporada passada, assim como o Arthur. Sua marca da última temporada, e anotou 12 gols e deu cinco assistências esse ano. Só no Brasileirão, já marcou seis gols e é o vice-artilheiro. Em oitavo lugar, Fernando Miguel, goleiro do Atlético Goianiense. O experiente goleiro de 36 anos foi emprestado pelo Vasco ao clube goiano. No Cruz Maltino, passava por muitas críticas de uma parte da torcida e chegou com desconfiança ao novo clube, depois do ótimo desempenho de Jean na temporada passada, que acabou sendo negociado pelo São Paulo com o Serro Portenho do Paraguai. Porém, Fernando Miguel deu um chute nessa desconfiança e passou a jogar muito bem, se tornando capitão do time e fazendo grandes partidas com defesas muito importantes. É um dos principais destaques do Atlético Goianiense na boa temporada que o clube vem fazendo, inclusive na Copa do Brasil. Em sétimo lugar, Mosquito e João Vitor, do Corinthians. O Corinthians vem passando por um momento instável, com uma nova diretoria, muitas dívidas das gestões passadas e muitas críticas da imprensa e dos torcedores. Agora, o clube começou a contratar ótimos reforços, com a chegada de Juliano e as prováveis contratações de Renato Augusto e Roger Guedes. Mas, no momento da crise, Gustavo Mosquito estava sendo o melhor jogador de todo o time. Em alguns momentos, um oásis no deserto ofensivo do Corinthians. Atacante veloz e habilidoso, coube a Mosquito criar as principais jogadas do time nos últimos meses, muitas vezes sendo desperdiçadas pelo centroavante Jô, que realmente não vive um bom momento. Mas Mosquito vai ganhar muito com os novos reforços do time e tem tudo para ter ainda mais destaque. Outro destaque é João Vitor, zagueiro que, com a saída de Jamerson, ganhou a vaga de titular ao lado de Gil na defesa. Além de zagueiro, também pode atuar como lateral direito. João tem ótimo tempo de bola e, apesar de ser alto, também é rápido. Ajuda a construir as jogadas desde a defesa, porque também tem bom passe. Está emprestado ao timão pelo Atlético Goianiense, tem 23 anos e é o jogador menos driblado de toda a primeira divisão. Ainda não sofreu nenhum drible. Também é o zagueiro que menos fez faltas até agora, com apenas quatro. Em sexto lugar, Matheus Peixoto, do Juventude. Junto com o Ítalo, do Bragantino, Matheus também é o vice-artilheiro do Brasileirão nesse momento, com seis gols marcados. E é o principal jogador do Juventude no Campeonato Brasileiro. No retorno do clube à primeira divisão, após 14 anos, marcando gols importantes, como o belo gol que fez na vitória em cima do Flamengo. Matheus tem ótimo posicionamento, joga de pivô e também tem um belo chute de média distância. É o trunfo do time para se manter na primeira divisão do Brasileirão. Está se destacando tanto que já está recebendo sondagens de outros clubes do Campeonato e também do exterior. No momento, Matheus está com 25 anos, mas seu passe pertence justamente ao Red Bull Bragantino, onde não vinha sendo bem aproveitado. Em quinto lugar, David Terence, do Atlético Paranaense. Desde que chegou ao Galo em 2018, Terence, de 26 anos, não conseguiu o destaque que se esperava. Sendo repassado por empréstimo ao Penharol na última temporada e, em maio desse ano, chegou emprestado ao Atlético Paranaense. E seu desempenho surpreendeu todo mundo. O Uruguai se tornou um dos, ou talvez, principal jogador do time, com o time vivo na briga pelo G4 do Brasileirão. O Meia participa de um gol a cada 82 minutos na média. Ou seja, em todo jogo do Furacão, Terence vai entregar um gol ou uma assistência. Seu desempenho está tão alto que já se espera sua primeira convocação para a seleção do Uruguai em breve. Em quarto lugar, Camacho e Marcos Guilherme, do Santos. Dois reforços que chegaram com o olhar de muita desconfiança dos torcedores. Com a crise vivida pelo clube, a saída foi por optar por reforços de baixo custo e empréstimos. E é exatamente o que aconteceu com esses dois. Camacho, de 31 anos, rescindiu seu contrato com o Corinthians, onde realmente não viveu boa fase. E foi contratado pelo Santos a custo zero a pedido do técnico Fernando Diniz. Rapidamente, Camacho ganhou a posição titular do time, principalmente por sua contribuição na construção das jogadas, dando maior qualidade à saída de jogo do time do Santos. Em poucos jogos, já é um dos principais jogadores do time e tem quase 90% de acerto nos passes. Isso conta muito, porque muitos desses passes são pra frente, em profundidade e não apenas toques de lado. Já Marcos Guilherme se transformou da água pro vinho no Santos. Extremamente criticado no Inter, o atacante foi emprestado pro Santos por um ano. Em apenas 12 jogos, já igualou seu número de gols que fez pelo Internacional em 47. Quatro gols marcados. É o primeiro jogador em participação em gols do time e o segundo em dribles certos no Brasileirão do Santos. Além de jogar nas duas pontas, também atuou como meia e também jogou muito bem, marcando seu gol contra o Bragantino, atuando justamente como meia. Em terceiro lugar, Pikachu, Ederson e Lucas Crispim, do Fortaleza. Provavelmente, o Fortaleza é a grande surpresa positiva do Brasileirão até esse momento, com um time extremamente competitivo, que alinha um futebol ofensivo e objetivo sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Voivoda. Iago Pikachu chegou ao clube depois de uma passagem de 5 anos pelo Vasco. E no novo clube, jogou a maioria das partidas como ala direito, o que potencializou seu futebol. Já são 4 gols e 3 assistências dadas no Brasileirão, em apenas 12 partidas. Aos 29 anos, Pikachu vive provavelmente o seu melhor momento da carreira. Já Ederson chegou emprestado pelo Corinthians, onde nos dois últimos anos não convenceu. Mas tem apenas 21 anos, e sob o comando de Voivoda, se tornou um dos principais jogadores do Fortaleza, chegando muito ao ataque e ajudando demais na construção das jogadas. Marcou um gol e deu duas assistências em 11 partidas no Brasileirão. Além disso, o volante ainda não cometeu nenhum erro grave na defesa, não cometendo nenhum erro direto para um gol de adversário. E Lucas Crispim, de 27 anos, também viveu seu grande momento pelo clube. O camisa 10 com Voivoda passou a jogar como ala esquerdo, e se tornou uma das principais válvulas de escape do time, aliando sua velocidade para puxar os contra-ataques. Um exemplo de maturação tardia no futebol, já que Lucas, quando foi jogador do Santos, nunca convenceu. Demorou alguns anos até se estabelecer no Guarani, e enfim, ser contratado pelo Fortaleza, onde vem vivendo grande fase. Em segundo lugar, Mariano e Dodô, do Atlético Mineiro. Mariano chegou cercado de expectativas ao Galo no ano passado, mas seu desempenho foi muito fraco, e o lateral não conseguiu ganhar a disputa com o Guga pela posição de titular. Porém, nessa temporada, tudo mudou. Desde a chegada de Cuca, o desempenho de Mariano só melhora, e já colocou o Guga como banco do time. Há uns 35 anos, voltou a mostrar o ótimo futebol de seus tempos de Fluminense e Sevilha, e está em sua segunda passagem no Galo, onde já tinha jogado em 2008. Dodô foi contratado para ser o reserva de Guilherme Arana, melhor lateral esquerdo do Brasil na atualidade, vindo diretamente do rival, o Cruzeiro. Nas oportunidades que recebeu, mostrou o bom futebol que jogou nos tempos de Santos em 2018, em sua última boa fase antes de ir por Cruzeiro. Sua chegada ao Galo também gerou desconfiança, já que Dodô não entrou em campo durante todo o ano de 2020, e agora, com certeza, essa desconfiança foi embora. Em primeiro lugar, Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Possivelmente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até esse momento. Aos 27 anos, Gustavo Scarpa finalmente parece reencontrar o grande futebol que o levou à seleção brasileira anos atrás, quando ainda jogava pelo Fluminense. Sua chegada ao Palmeiras foi muito comemorada pela torcida, mas o jogador sofreu muitas críticas durante esse período, às vezes chamado de sonolento, e teve até seu nome ligado a outros clubes. Porém, nessa temporada, Abel Ferreira passou a escalá-lo de uma sua posição de origem, como meia, e seu desempenho teve um enorme salto de qualidade. Com oito gols e quinze assistências nessa temporada, passou a ser o principal jogador do líder do campeonato, e de todo o brasileirão até esse momento. O que abre espaço para receber uma nova chance na seleção brasileira, visto que justamente em sua posição, o meio armador, o Brasil mais carece de jogadores. E aí, Scarpa tem espaço na seleção brasileira ou não? O que você achou dessa lista? Você concorda com os jogadores citados? Tem mais alguém que você lembra que merece ser citado aqui no futuro? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que em breve traremos outra lista aqui no canal. Então, senta o dedo nesse like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de zap, telegram e tudo mais. Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque aqui temos dois vídeos todos os dias. Às vezes, até mais. E deixa o dedo nesta sineta para receber as notificações quando sair vídeo novo aqui no Futirinhas, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um beijo, outro e tchau!